Olá, sou Carmen Pérez, sou voluntária do Festival de Fotografia de Paranapiacaba e hoje temos o prazer de conversar com Fernanda Martins, que é historiadora, educadora e curadora do projeto Fotocura, ao qual iremos falar, que é um projeto de um espaço digital de discussão sobre a fotografia. Muito obrigada por aceitar o convite, Fernanda. Olá, Carmen, tudo bom? Eu que agradeço, querida, pelo convite, por estar aqui trocando junto com vocês. Tá bom. Bom, primeiro a gente gostaria de saber quem é Fernanda Martins, por você mesma. Bom, vamos lá. Nossa, que pergunta, né? Compreendo o complexo, eu vou tentar fazer um pequeno resumo de quem sou eu, né? Primeiro, eu sempre gosto de falar, né? Sou Fernanda Martins, Fernanda Martins, sou uma mulher negra, nasci e criada em São Gonçalo, que é a região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Sou historiadora de formação, né? Me formei pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Iniciei em 2005, me formei em 2010 e, dentro dessa minha formação, eu fiz formação de professores, né? Então, a prática da educação, o dar aula sempre esteve envolvido no meu trajeto, nesse processo formativo. E também, né? A partir da faculdade, a partir da interação entre a educação e a história, eu comecei a atuar nos espaços culturais, em museu, centro cultural, e aí foi o meu primeiro contato imerso, né? No ambiente educativo das artes, né? E de lá pra cá, eu fui me aperfeiçoando na ligação entre a educação e as linguagens da arte como potenciais transformadores da sociedade. Fiz o curso de fotografia no Parque Lage, né? Fiz uma especialização em ensino da arte também pelo Parque Lage e pela UERJ e venho trabalhando ao longo de toda a minha trajetória nessa tríade, né? História, memória, educação, sociedade e arte ligado, fundidos como peças fundamentais de pensar, né? A sociabilidade, pensar a construção do ser humano como um todo. E atualmente, né? Eu trabalho na área da saúde com essas interfaces também, sou mestre em educação pessoal e saúde pela Fiocruz e sou curadora do Fotocura, que surgiu esse projeto atrelado também com esse potencial transformador da arte. Exatamente isso que eu ia perguntar. E o Fotocura, como surgiu, né? A sua ligação com a fotografia e também como que você, junto com a Elane, conseguiu delinear os objetivos desse projeto? Então, o Fotocura, né? Ele surge de um pensamento, né? Conjunto, em parceria com a minha companheira a Elane Leme, né? Eu já venho trabalhando com fotografia ao longo da minha trajetória formativa, como toda fotografia. Você me encantou, acho que a fotografia é uma das primeiras formas de a gente lidar com a arte, o ser humano como um todo, né? Claro, a gente tem as linguagens gráficas, escritas, que estão aí, o audiovisual, mas a fotografia é algo que está muito presente no cotidiano do ser humano, né? Então, isso vai despertando sempre o interesse. A partir do curso de fotografia, eu comecei a pensar como debater essa arte, essa esfera da arte, essa linguagem da arte, com a sociedade como um todo. Então, sempre inseri muito nas minhas aulas as fotografias, né? Essa linguagem. E, a partir daí, eu fico pensando em outras formas de dialogar. Conheci a Elane, tem quatro anos atrás, e uma ida em Otim, por acaso, na fila, foi também em Otim, e a gente foi conversando sobre as nossas afinidades que viramos amigas, né? Eu ia para São Paulo, sempre montava com a Elane, ela vinha para o Rio, a gente sempre se encontrava. E eu fui conversando com ela com essa ideia de fazer algo relacionado à produção artística com fotografia. Trabalho com produção cultural também há muitos anos, né? E, ao longo do 2019, 2018 a 2019, surgiu um edital, que eu estava trabalhando nesse processo de edital de montar uma exposição. E aí, eu convidei a Elane para poder pensar junto comigo essa exposição, que foi o Rio que forri delas, né? Uma exposição que a gente montou esse edital para um espaço, acabamos não levando esse edital, teve todo o processo, veio a pandemia, e a gente já tinha essa exposição formada, articulada com essas artistas, né? Essas artistas plásticas, fotógrafas, e aí pensamos, por que não fazer um espaço nesse momento, que é um momento que a gente estava vivenciando, tão complexo, né? de tantos retrocessos em pensar arte, pensar política, com, naquele momento, com diversos espaços culturais, centros culturais sendo fechados, por que não pensar um projeto online, que a gente vai debater através da arte, através da fotografia, o pensar e problematizar essa sociedade que a gente está vivendo? Então, dentro dessas escolhas que vocês fizeram, que critérios que vocês utilizam, tanto para a escolha da temática, do que vai ser, né, foco do projeto, e também, assim, os critérios que vocês têm para selecionar os fotógrafos que irão fazer parte das exposições que vocês fazem à curadoria. Como que vocês fazem isso? Então, essa primeira exposição, que foi o Rio Delas, né, ela veio dessa demanda. Como é que a gente, muito também demandado para aqueles edital de um centro cultural que estava vigente. Mas o nosso processo, a partir de então, ele sempre se constituiu de uma curadoria muito dialógica, né, uma curadoria compartilhada. A princípio, o Rio Delas, ele teve uma característica para a gente escolher. Essas fotógrafas que fariam parte de um olhar diferenciado, como elas pensam o Rio de Janeiro, não somente fotógrafas profissionais, mas fotógrafas que estavam iniciando também nessa temática e nessa linha. Então, esse processo teve toda essa bagagem de pensar essa seleção, né, e somente mulheres. A partir do momento que a gente se insere no ambiente virtual, nas redes sociais, que é o Instagram, com o projeto de curadoria fotográfica, a gente passa a ter uma outra proposta também de linha curatorial para escolhas, tanto das exposições, tanto também dos fotógrafos, né. Uma coisa que é importante falar é que a gente está sempre cruzando a temática da arte, porque não tem como dissociar, né, do nosso contexto político-social e cultural. Então, todas as exposições que a gente pensa, a gente pensa com esse viés também. O que essa exposição pode impactar, o que essa temática pode impactar para a gente pensar na sociedade hoje em dia, à luz da fotografia, né. Então, isso é um primeiro pressuposto que a gente tem em pensar as temáticas e em pensar também como é que vai ser os critérios de seleção. A partir do momento que a gente escolhe essa temática, a gente vai na busca desses fotógrafos. E aí é um momento também de pesquisa nosso. Eu e a Elânia, a gente começa a ir atrás dos portfólios, a ir atrás desses fotógrafos que vão fazer uma linha de pensamento mais pautado com o que a gente está pensando, e mais pautado também com a visão que a fotocultura integra, né. E a gente começa a dialogar com esses fotógrafos. Algumas vezes a gente já vai com algumas fotografias que a gente acha interessantes, mas a gente sempre pede que eles enviem também fotografias que tenham a ver com a temática que a gente está trabalhando para aí, assim, a gente fazer um outro processo de mais apuração fotográfica para ver toda a narrativa que vai compor a exposição. O que da quarentena foi assim, né. A gente teve agora a nossa última terceira exposição, que ela foi um caráter diferente, né, que é o corpo que fala. O corpo que fala, na verdade, a gente... Sempre é um processo de fotografia, de sessão de fotografia com uma fotógrafa específica, que foi a Amanda Nacal. E, a partir desse processo, a partir de um projeto que ela estava fazendo, a gente propôs que ela fizesse uma parceria com o Foto Doucura para terem as fotos também refletidas nessa exposição. E aí, o processo foi distinto, porque a Amanda fotografou mulheres negras, né, e a gente foi dialogar com essas mulheres negras. A gente teve, primeiro, a envia e demanda das fotografias. A gente fez um processo de análise curatorial dessas fotografias linkadas com a perspectiva que a gente tinha de narrativa curatorial da exposição. Então, conversamos em diversos encontros com essas mulheres. Elas, a partir do nosso olhar, fizeram também uma primeira seleção delas e voltou para a gente. A gente fez uma terceira seleção para poder escolher também. Então, o nosso processo de construção, ele é um processo fluido, mas sempre interagindo com o compartilhamento das informações, da temática e do olhar também dos fotógrafos ou das modelos, das pessoas que estão ali fazendo parte de todo o processo orgânico de cada exposição que a gente cria. Bom, então, Fernanda, mostre para a gente as imagens dos projetos, né, O Rio Delas, Cliques da Quarentena e O Corpo que Fala. Maravilha. Vou começar aqui pela nossa sequência, né, que é o Rio Delas, que foi a nossa primeira exposição, né, para vocês terem noção aqui rapidinho um pouquinho do que é o Cotocura, quem somos nós, né, quais são os processos que a gente tem pensado. Essas foram as nossas duas primeiras exposições, né, o Rio Delas com fotografias de fotógrafas profissionais ou que estavam iniciando nessa trajetória. Nós tivemos cinco fotógrafas ao todo, né, a Dani, a Dória Ribeira, né, a Joana Balabran, a Luciana Ribeiro, Marina Alves e a T.T. Silva. Essas são as fotografias da Dolly, fotografias da Joana, fotografias da Luciana Ribeiro, fotografias da Marina Alves e fotografias da T.T. Silva, né. Qual foi a linha curatorial? É a partir do olhar dessas mulheres que vivem na cidade do Rio de Janeiro, elas trouxeram as suas impressões da cidade, né, desse cotidiano da cidade. Cada uma com sua leitura distinta, cada uma com a sua trajetória de vida distinta, trazendo para a gente um pouco do seu olhar sobre a cidade, os trânsitos, os personagens que aqui vivem. A exposição seguinte foi o Clique da Quarentena, que já nasceu durante esse processo pandêmico. E aí nós tivemos uma exposição formada por fotógrafos e cortes jornalistas de diversas regiões do país, né. A Kula Fernandes, o Ed Silva, o Genizo Guajazara, Jaque Rodrigues, Lucas Landau, Fã Alves, Patrícia Borges e Rafael Almeida foram os fotógrafos nessa exposição, né, falando um pouquinho o que foi captar nesse momento essas imagens, trazendo também alguns movimentos de denúncia do que essa pandemia trouxe para a sociedade, como essas pessoas que estão vivendo, a importância de alguns profissionais que não pararam, né, o seu labor, né, os seus trabalhos para que a sociedade como um todo continuasse coexistindo minimamente de acordo com os enfrentamentos que a gente vem vivenciando, né. Foi bom ver a pluralidade de olhar de diversas regiões distintas, né, a gente trouxe o Genilson, que é um cineasta fotógrafo como um general popular indígena, também a gente debateu como essa pandemia atinge diretamente a essa população, aos próprios tradicionais brasileiros, a gente trouxe, né, o olhar também da Jaque, que é uma pessoa, uma fotógrafa de Guarulhos, mas que mora na cidade do Cráfito, do Ceará, e como é que pensar esteticamente o que que essa pandemia, o que que esse isolamento tem refletido nas questões individuais, do processo feminino, da construção desse olhar do isolamento, referenciando, né, como está atingindo a cada um de nós o nosso processo, o nosso processo de criativos também, né, esse foi muito olhar muito abordado por ela, então, a gente tem essa tríade, né, a gente tem essa gama de visões distintas desse processo que foi o Cliques da Quarentena, né, e aí temos também a nossa última exposição, que foi a exposição que eu estava falando anteriormente, que teve uma outra composição de pensar a curadoria, que foi justamente o Corpo que Fala, né, o Corpo que Fala foi feito em parceria entre nós, aqui do Foto Procura, com a Amanda Nakao, Amanda Nakao, perdão, Amanda Nakao é uma fotógrafa carioca aqui do Rio de Janeiro, né, e como eu passei por um processo de fotografar junto com ela, né, a gente acabou pensando como fazer uma exposição que refletisse sobre o corpo e a identidade da mulher negra nessa sociedade. Então, foi uma exposição que dialogou a partir da visão da identidade da mulher negra, debatendo contextos que fez a linha curatorial, né, que foi a nossa rotina curatorial da Beatriz Nascimento, Beatriz Nascimento é uma historiadora, também uma poetisa, também foi uma roteirista de grande importância para poder pensar a atuação do negro na sociedade, debater a construção dos quilombos, debater também o lugar da mulher nessa sociedade. Então, a gente trouxe a Beatriz como linha curatorial para a gente poder pensar essa exposição e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui como é que foram essas fotografias que a gente capturou, né, que a gente trouxe nas escolhas tanto da Amanda, tanto também nas escolhas dessas mulheres que participaram com a gente antes da exposição a gente fez um ciclo de debate, ciclo de conversa com elas para poder alinhar, né, o que a gente tinha pensado e também escutar delas e a escolha delas para essa exposição. Eu ia até perguntar da Beatriz Nascimento, da escolha dela, né? Sim, a escolha dela ficou muito por essa base, né? A gente pegou uma obra que é uma obra póstuma dela, escrita pelo Alex Hartz, que é o Sul Atlântica, que fala sobre a trajetória de vida, que tem textos da autoria da própria Beatriz para poder fazer toda essa condução, esse fio condutor do pensar as fotografias, né? Então, as fotografias foram escolhidas, foram com esse olhar também de construir essa narrativa baseada, né? De toda a obra que a Beatriz trouxe para a gente, todo o legado dela para a gente. Então, aqui é uma fatinha da Beatriz Nascimento. Então, a escolha dela não foi uma escolha leviana, né? A gente sempre faz escolhas por fotocura de linhas que vão debater com a temática, como no Clique da Quarentena a gente trouxe para dialogar junto, né? Essa narrativa foi o Krenak, então, agora a gente traz a Beatriz justamente para pensar a importância dessa mulher também, dessa mulher negra na sociedade, dos seus enfrentamentos enquanto mulher negra, esse corpo negro coexistindo na sociedade que é tão racista, que é tão machista. Então, a gente traz essa linha narrativa para poder fazer essa composição a partir da sabedoria de Beatriz, né? Então, vou achando algumas fotografias, né? Dessa... Aqui é a Amanda, que é a nossa fotógrafa, que faz um projeto incrível, que debate o feminino, que debate o corpo da mulher, e aí ela traz, nesse momento, o olhar para poder debater essas fotografias em um projeto só com mulheres negras. E a gente debate sobre isso na exposição, ampliando, dando vozes a esses corpos também, não só quanto fotografia, mas que elas se colocaram nessa exposição com muita verdade, com muita... compartilhando com a gente o que elas vivenciaram ao longo das trajetórias de vida delas, né? A gente tem aqui uma dessas fotografadas, uma dessas mulheres, essa é a nossa querida Nay, Nay Conceição, Nayara Conceição, que trouxe seu olhar também, a Nayara é educadora, então também trazendo as histórias de vidas. tivemos também a Wynne com a gente, fotografando velhíssimas imagens, falando um pouco do que é ser uma mulher negra nessa sociedade, uma família nuclear negra, se reconhecer como negra desde jovem, desde jovem, né? Tivemos também Vivi com a sua... E aí toda essa... Só para poder explicar, vocês estão vendo aqui algumas palavras, né? Além da Beatriz Nascimento, a gente também quis trazer algumas palavras fortes que identificam essas mulheres, identificam esses corpos, né? Na linguagem yorubá também, trazendo significado, né? Para poder voltar a nossa ancestralidade a esse resgate. Então, foi uma exposição que trabalhou muito com o resgate ancestral, com o pertencimento, com o reconhecimento com a identidade. Aqui são as fotos da Gabi, da Gabi Prado. Mais algumas fotografias dessa exposição. Essas são as fotos da Laura, da Raquel. E, por último, nós temos aqui a fotografia da nossa equipe da Lara, que Lara, ela não mora nem no Brasil, ela mora fora, ela mora no Canadá. e também foi possível fazer as fotografias por mulheres fora do Rio de Janeiro, né? Então, isso foi muito importante para a gente também poder pegar, capturar e dialogar corpos negros brasileiros também em outros espaços, em outros países, como é que se dão essas relações. E outras culturas, né? Exatamente. como isso é tido lá. Sim, entendi. Que bom. Bom, gostaria que, Fernanda, você fizesse sua finalização, porque, infelizmente, o nosso tempo é curto, mas, né, que você falasse dos projetos futuros, né, e as suas perspectivas diante do que você espera para o Fotocura, e, através do Fotocura, né, a resistência que ele se impõe à nossa realidade. Bom, primeiro eu queria agradecer muito por esse espaço para a gente poder falar desse projeto, que é um projeto que está iniciando agora, é um projeto muito novo, né, a gente tem um ano e meio de Fotocura, a gente já está programando a nossa próxima exposição virtual, a gente também tem um cenário, né, projetar a nossa primeira exposição física, também, pensando a estruturação dela nesse ano, então, próximo semestre a gente tem uma exposição virtual para acontecer, que a gente já está em todo o planejamento, logo, logo, vocês vão saber, então fiquem lá ligados na gente, seguindo a gente no Instagram, na nossa página. Nós vamos divulgar aqui embaixo os contatos. E temos também a preparação para a nossa primeira exposição física, né, que a gente está estudando ainda, a gente sabe que ainda não é o momento, né, porque a gente está, a pandemia ainda está aí, né, eu acho que isso é um alerta que a gente precisa sempre frisar o nosso cuidado, né, com todos esses nossos movimentos, então, a gente tem preparado tudo isso com um processo muito cuidadoso de pensar como essa pandemia nos afeta, foi por conta da afetação dessa pandemia da gente que o FotoCura, ele deu um passo importante de estar existindo nesse ambiente virtual, então, a gente tem que sempre bater nessa feca, todo mundo tem que continuar se cuidando para que logo, logo a gente consiga estar mais livremente nesses espaços que são tão fundamentais para a nossa existência, né, então, assim, o FotoCura, ele caminha nesse sentido, nossa perspectiva de cultura está sempre atrelada com esse movimento da linguagem da arte, para poder pensar a sociedade, a arte quanto o manifesto político, a arte quanto resistência, que é só a partir dela e por ela também que a gente vai continuar respirando e existindo uma cidade tão contagitória, né, então, é isso, mas, por favor, obrigada por estar aqui começando com todos vocês, muito obrigada, Carmen. Com certeza, bom, Fernanda, eu que agradeço, o Festival de Fotografia de Paraná Piacaba também agradece a sua participação, uma honra, ter tanta lucidez diante da vida através da arte e da cultura e educação, muito obrigada, viu, pela sua atenção e por nos proporcionar essa, esse deleite com a arte. Muito obrigada. Obrigada.